Olá amigos e amigas do Ação e Cidadania na Comunidade, estamos continuando a nossa programação de hoje e hoje com uma participação super especial num quadro especial, nós temos aqui uma visita hoje do nosso ilustre publicitário, o senhor Luiz Cé, ele que é parceiro dos nossos projetos comunitários e também faz um trabalho maravilhoso através dos seus personagens, vovô e vovó Chopin e a família Chopin, hoje vamos falar mais e mais das cartilhas educativas. Mas antes quero fazer uma saudação e agradecer você estar aqui conosco Luiz Cé. Quero em primeiro lugar agradecer pelo convite, mais uma vez abrindo esse espaço para a gente poder falar dos nossos projetos, dos nossos personagens e o trabalho que a gente vem desenvolvendo e alguma coisa que está no nosso planejamento para o resto do ano e também no ano que vem. Que maravilha! Nós temos aí daqui a pouco 45 anos de vovô Chopin, o ano que vem, né? Isto, no ano que vem o vovô completa 45 anos de criação, foi criado em 1979 e nós já estamos pensando em algumas atividades aí para comemorar essa data tão importante, com talvez novamente uma exposição de fotos, como fizemos nos 40 anos e também estamos pensando no vovô já na televisão. Nós já estamos planejando a criação de alguns vídeos, tipo desenho animado, nós estamos fazendo projetos para buscar recursos para que o vovô e a família virem desenho animado. A gente possa, além de botar no YouTube, também a gente colocar na televisão. Que maravilha! Nós sabemos que é uma história maravilhosa, né? Desde a criação do vovô e vovô Chopin, sabemos o quanto que é importante para a cidade de Blumenau e também para a história em relação à parte turística por representar Blumenau e a nossa Oktoberfest. Como o senhor está vendo essa participação até quase fechando 45 anos? É, realmente foi um período de muito trabalho, né? Eu sempre digo assim, quando alguém vê o casal, o vovô e a vovó passando em algum lugar, sempre bota na cabeça. Ali tem 40 anos de trabalho, né? Não é 40 dias, nem 40 anos de trabalho que está sendo levado por ali. Então, um período assim que a gente teve os altos e baixos, teve pessoas que respeitaram o personagem, ajudaram os personagens, tem os que não ajudaram, que não se importaram muito, digamos. Não se importam muito, mas sempre eu gosto de lembrar que desde 1980, quando nós fizemos o primeiro material gráfico do vovô divulgando Blumenau, que era um folder, na época que o Adolfo Erne Filho era o diretor de turismo na administração do Renato Viana, em 1980 para cá a gente tem divulgado Blumenau, tanto na parte do turismo, junto com a Oktoberfest e outros materiais que a gente desenvolve. Agora estamos fazendo, inclusive, uma cartilha sobre turismo, todo em alemão, o texto em alemão. Já vamos falar dos nossos projetos aí das cartilhas. Nós já vamos falar aqui nas cartilhas, na parte da cultura, das tradições. Então, a gente tem desenvolvido muito trabalho nesses 40 anos para divulgar Blumenau de uma forma sadia, uma forma séria, honesta. E esperamos que seja do agrado e que as pessoas realmente gostem do que está sendo feito. Na verdade, a comunidade reconhece, né, vovô e vovó Chapão e a sua família agora, né? Por causa dos projetos também ligados à questão das cartilhas educativas. Nós sabemos que eles são reconhecidos, né, porque representam um Blumenau. Certo. As festas de Blumenau. Sim. E isso tem que ser valorizado. Com certeza. E não é uma história de 45 dias e sim 45 anos, praticamente. Então, motivo pelo qual a gente tem amizade com vocês. Conhecemos o trabalho há muitos anos e, de um tempo para cá, a gente tem sido parceiros, né, parceiros, inclusive, nos projetos comunitários e sociais, né, que tem a ver aí com as cartilhas educativas. Isso aí. Então, vamos falar hoje mais, mais, até porque já é a sua segunda participação. Eu lembro que lá no comecinho, quando iniciamos o Programação em Cidadania na Comunidade, eu estive na casa do vovô Chapão. Nós fizemos uma matéria, contamos a história, né, quem, de repente, não viu, está lá no YouTube ainda, né, foi em meados de dezembro que nós fizemos. E até pela parceria, amizade que a gente já tem com outros projetos, a Tembro Branco, enfim. Certo. Então, hoje nós queremos destacar aí os trabalhos que foram feitos na área de educação, né, vários temas foram tratados. E vamos falar aí, nós temos uma cartilha do vovô Chapão, que são as melhores tirinhas, vamos mostrando para a comunidade e vamos falando. Certo. Na verdade, a ideia das cartilhas surgiu em 2012, quando fomos contratados pelo Sescom para fazer uma cartilha sobre impostos, né. Aquela história assim, criança não paga imposto, paga, porque quando ela vai tomar um sorvete, vai comprar um chocolate ou qualquer coisa desse tipo, ali tem imposto. Mesmo que não seja ela que paga, né, mas é... Indiretamente, criança paga imposto. Verdade. E a gente criou, então, essa cartilha sobre imposto, depois foi sobre contribuinte, aí fizemos sobre pirataria, fizemos sobre corrupção. Hoje nós estamos com mais de 30 títulos, né, de cartilhas publicados. Sim. Impressos e distribuídos. Então, a gente distribui em escolas, distribui nas festas, nos eventos, onde o vovô e a vovó participam, são convidados, a gente leva nossas cartilhas e vamos distribuindo. Em especial, em épocas, né, especiais também, que aproveita já, por exemplo, agora nós temos aqui o vovô Chapão, que tem aqui as melhores tirinhas, né. Sim, é, isso aqui foi o seguinte, nós fizemos durante oito anos tirinhas e que foram publicadas no Jornal de Santa Catarina. Aí terminou o contrato lá, contrato não, porque era de graça, né, a gente cedia gratuitamente lá para o jornal, mas aí depois o jornal também foi vendido e parou praticamente, né. E ficou um registro da história. E ficou as tirinhas. Aí eu pensei assim, por que não a gente recuperar essas tirinhas? E aí pensamos, vamos fazer preto e branco porque as pessoas gostam de colorir. Sim. Aí fizemos essa cartilha, lançamos esse ano, né, e a distribuição também, da cartilha do vovô e a vovó e a família toda, em historinhas de quatro quadrinhos, cinco quadrinhos. São as tirinhas. Que maravilha. E vamos apresentar algumas cartilhas, já que tem tantas, né, são tantas. A gente selecionou algumas? Sim. Vamos falar mais agora a questão da área da saúde, para começar com o tema saúde, já tem uma. A área da saúde, pode mostrar aqui. Olha só, a área da saúde já é uma delas. Essa é uma das cartilhas que nós fizemos. Sempre um alerta, né, enaltecendo a prevenção, né. Sempre trabalhando a prevenção. A prevenção. Bom é que dá para levar para a escola cada vez que você tem um trabalho voltado à questão saúde, já tem uma cartilha que é institucional. É, essa cartilha aqui, ela é distribuída para a criança e muitos adultos também querem, né. Sim. E essa cartilha é levada para dentro da casa, do lar das pessoas, onde está o pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão mais velho e envolve a família inteira. Verdade. Então não é assim, ah, a criança leu a cartilha. Não, a família inteira, quem tem a curiosidade de saber, a gente já faz com oito páginas para ficar bem fácil da... Não ficar cansativo. Não ficar cansativo para a criança ler e já é história em quadrinho, né, que facilita, né, a leitura do material. A gente nunca se aprofunda nos assuntos, mas a gente dá uma pincelada, tá, e fala no geral de cada assunto, principalmente isso da saúde, enfocando a questão aqui também da água, do esgoto, né, então não é só a saúde da gente, é a saúde da natureza, a saúde... Envolvendo... ...do planeta... A sustentabilidade também. A sustentabilidade e tudo isso aí. Então, vamos falar também aí de alguns temas, né, como bastante pertinente nessa época, a dengue, também temos ali... A dengue, a dengue nós também lançamos, né, e relançamos no ano passado, foi um dos projetos que foi reimpresso, tá, A dengue, em função até dessa invasão, né, do problema da chikungunya, da dengue, principalmente a dengue, nós lançamos a cartilha, 2017, 18, e agora nós reeditamos a cartilha, tá, pra distribuir pro pessoal. Ali tem, assim, algumas, algum comportamento, né, que a pessoa tem que ter, aquela questão de... Alguns cuidados que você deve ter. O vasinho de flor, não deixar água, botar areia, não deixar água em poçada, em pneu, às vezes garrafa velha... Na verdade, nós todos sabemos, mas às vezes precisa bater na tecla, como se diz, e lá trabalhando na comunidade, a criança com seus pais, né, serve de motivo pra estar cumprindo com as regras, né. Nós temos também sobre diabetes. Mas eu até queria acrescentar uma coisa, Salete, é, todo esse material que a gente faz sobre saúde, sempre passa pela mão de um profissional, pra que a gente não coloque nada ali que não seja verdadeiro. Na verdade, todos os temas, eu sei porque nós tivemos aí a participação também, através com, né, Polícia Militar, Polícia Civil, que também nos ajudaram a sobre a cartilha, né, a cerveza, e eles também fizeram uma avaliação, quando nós fizemos a nossa cartilha pros conselhos de segurança, né, sim, a gente acompanhou isso, é muito importante. Esse da Dengue, por exemplo, ele passou pelo crivo lá da Secretaria de Saúde, a Eleandra deu uma força pra nós, deu uma lida pra ver se tava tudo ok, tá tudo beleza, então a gente distribui na certeza que tá contribuindo. É verdade. E o diabetes que eu havia citado, já que a gente falou sobre a Dengue, vamos falar aqui. É, tem o diabetes também passou pelo crivo lá do doutor Humberto, nosso amigo lá da Renal Vida, tá. Ah, bárbara. E passou, é, e passou pela Secretaria de Saúde. De Saúde também. Aham, então, diabetes, e inclusive essa semana passada agora tivemos a questão, né, da valorização de quem doa sangue, né? Sim, doação de sangue. Vamos mostrar aqui. A doação de sangue, ela surgiu no banco de sangue quando era no Hospital Santa Isabel, doutor Maurício, tá, foi a pessoa que nos contratou pra fazer uma cartilha sobre doação de sangue, ele que era, comandava lá o banco de sangue, né, e quando a gente reimprimiu esse material, nós pegamos lá com o Emosc, pedimos lá pra o pessoal. As orientações todas. É pra dar uma, dar uma olhada pra ver se estava tudo dentro dos conformes, né, porque de tempo em tempo pode mudar alguma coisa, talvez a questão da idade e tal, e esse material aqui com certeza ele está, está correto, pode ser seguido as orientações, que não tem, não tem nada, nada errado, né, tá tudo certinho, beleza, a gente não precisa ter nenhum tipo de receio de estar passando alguma informação que não é verdadeira. Isso, e como passamos aí a semana da valorização das pessoas que doam sangue, porque foi uma semana bastante trabalhada nesse sentido, né, essa cartilha com certeza somou e muito pra ajudar. Com certeza. A incentivar as pessoas a fazerem sua parte. Essa é uma cartilha que ela atinge, além da criança que pode ler, mas ela atinge muito o adulto. Sim. Então não são só material direcionado à criança, isso aqui da doação de sangue que incentiva, né, orienta e mostra, porque tem todos aqueles, aqueles problemas de, ah, quem doa sangue uma vez tem que doar sempre, ah, quem doa sangue tem problema assim, assado. Então a gente, quebrando os tabus, né, que existia, né, hoje já quase não tem mais, é sobre a questão da doação. E isso atinge muito o adulto, aquele que está na idade já, de poder contribuir, de fazer a sua parte lá e colaborar com a doação de sangue. Então, a gente teve esse ano, foi esse ano, ano passado, 200 anos Fritz Miller, vamos mostrar ali a cartilha. É, no ano passado nós tivemos aí 200 anos do Fritz Miller, né, que é um museu, eu sempre falo assim, a nossa cultura é muito rica, né, em termos de museus. Tem o museu Fritz Miller, que é na rua Itajaí, né, e que as pessoas precisam valorizar mais, esse museu foi reformado, está bonito, nós tivemos lá até fazendo fotos, pegando detalhes, né, para fazer esse material. Esse museu está muito bonito, eu acho que vale, assim, as escolas, de repente, programarem com os alunos, levar lá para conhecer. Porque o museu Fritz Miller, na verdade, é a casa em que o Fritz Miller morou, é a residência dele, né. E o Fritz Miller está sepultado aqui na nossa cidade, ali no cemitério evangélico, ali perto do Hospital Santa Catarina, e está lá, se alguém quiser fazer uma homenagem, ir lá visitar, está lá o Fritz Miller, um cara que realmente revolucionou essa questão da natureza, né, na nossa região. E as escolas trabalharam bastante esse tema através da Secretaria, né, de Cultura. Sim, exatamente. Então nós temos, além do Fritz Miller, temos o mausoléu, onde estão lá os restos mortais da família do doutor Blumenau. Até conversando com a professora Sueli Petri, eu fiquei sabendo que ali não está só o doutor Blumenau, está a família dele. Sim. E temos o Museu da Família Colonial, na Rua das Palmeiras, tem a Rua das Palmeiras, que é uma atração cultural. Tem o Museu de Hábitos e Costumes, que é um dos mais recentes. Tem o Cemitério dos Gatos. E assim, essa região ali, ela é uma região muito rica da nossa cultura. Sim. O Museu da Cerveja, que foi reformulado agora, está bonito lá, está atrativo. Então, sem ter que andar muito, a gente visita a maioria dos atrativos turísticos e culturais da nossa cidade. Então, devido ao adiantado da hora do nosso espaço, eu gostaria ainda, né, de a gente apresentar aqui essas cartilhas que o senhor trouxe, tantas, né, mas a importância de lavar as mãos... A importância, isso aqui nós fizemos quando nós estávamos na pandemia, então a gente estava orientando as pessoas, principalmente as crianças, né, que mexem com barro, com sujeira e coisa, a importância de lavar as mãos sempre. E depois de lavar as mãos, também higienizar as mãos. A gente... Nós colocamos aqui dentro, na penúltima página, inclusive, um desenho mostrando a forma correta de lavar as mãos. E depois de lavar, né, com sabão, água corrente e tal, a higienizar com álcool gel de preferência. Nós temos também, como nós temos o quadro empreendedor, né, então a gente tem uma cartilha aqui, não vai dar para explicar sobre cada uma delas nesse primeiro momento, mas nós temos a cartilha aqui sobre os MEIs, né, bastante importante. Isso aqui foi o ano passado? É, não, foi no ano retrasado. Quando nós criamos o MEI, junto com o nosso contador lá, o Claudio Schmidt, aí achamos por bem, para orientar o MEI, nós criamos uma cartilha, também educativa e orientativa para a pessoa que se cadastra lá com o MEI, eles saberem quais os deveres, porque as pessoas acham que a pessoa só tem direitos, né, mas tem direitos e deveres. Com certeza. Tem que fazer para daqui a pouco não se complicar, porque no Brasil muita gente que se cadastra no MEI, depois não contribui, tem um valor mensal, tem um imposto, a declaração no final do ano, não pode ultrapassar hoje R$ 81 mil por ano e acaba infringindo, né, alguma dessas regras aí e no final vai perder a sua inscrição, a sua condição de MEI. E todas as vantagens, né, de que não tem custo, não tem imposto, não tem nada, é uma vantagem para o pequenininho, para ele se reerguer. Às vezes o cara está desempregado, pode se cadastrar lá como MEI. Está na informalidade, passa a ser formal e possa estar... Formal, tem lá o seu CNPJ e tal, mas aí tem as obrigações que tem que ser seguido à risca, né. Inclusive, fiz parte, fiz muita honra, né, fiz parte da sua diretoria do Pramei, né. Sim, a primeira diretoria. A gente vai falar isso num outro momento, mas é importante dizer que teve, né, e que daí também surgiu a ideia de fazer a cartilha, né. Sim, exatamente. Então, por onde o Luiz Passa, se me permite falar assim, ele sempre está criativo, usa os seus personagens para incentivar, apoiar, em especial, capacitar e mais, trabalhar testando a prevenção, né. Nós também, todos os que nós temos aqui, que eu quero que o senhor fale aí, para nós, sobre o lançamento, né, da cartilha, eu só gostaria de citar que os Conselhos Comunitários de Segurança também, através da CONSEG, né, tiveram esses dois, essas duas cartilhas, onde nós trabalhamos algumas vezes, né, alguns anos, na verdade, né. Então, que também tivemos o apoio da Polícia Militar, né, também tivemos o apoio das instituições ligadas ao trânsito, para poder fazer essas cartilhas e trabalhar lá nas escolas, né. Com certeza. É onde teve uma programação de três meses, e isso fez com que as crianças tivessem informação para poder fazer os seus trabalhos, né, dentro do projeto. Sim, isso é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, é o seguinte, como é que a gente consegue fazer todo esse material, né, imprimir, distribuir gratuitamente, que nós não cobramos nada, né, um centavo, a criança, ela recebe gratuitamente. É através dos apoiadores, dos patrocinadores, que normalmente estão na última página, na última capa, né, sempre tem aqui, que são, a gente chama os nossos anjos da guarda, graças a esses apoiadores, tá, a gente consegue imprimir esse material e distribuir de graça, seja em escola, seja em evento, em qualquer lugar. Então, não é cobrado nada. E para fazer esse projeto acontecer, a gente depende da boa vontade e o apoio dos... Justamente, era o que eu ia falar agora, estava acelerando aqui para poder falar isso, porque justamente todo esse material que foi produzido, quando foi entregue, não foi cobrado nada, foi sim, serviu como uma ferramenta para poder fazer os trabalhos, né, e também divulgar e trabalhar a questão da prevenção, e com isso somente através mesmo dos apoiadores, em especial, vão ser bem claros aqui, patrocinadores. Você que tem uma empresa, que tem algum tema específico, né, pode estar buscando, dentro já de um trabalho já feito, aprimorar esse trabalho, e a gente poder estar reeditando também, né, alguns dos temas tão necessários, né. Com certeza, algum tema que já faz tempo, né, como aquele da dengue, né, que a gente tinha feito, a gente acabou reimprimindo. O direito do consumidor, o pessoal lá de Imbituba, do PROCON de Imbituba, que viu o material, gostou, a gente reimprimiu o material, criou uma capa diferente para eles lá, e imprimimos o material lá para fazer um trabalho nas escolas de Imbituba. Então, isso acontece, né, de pessoas que vêem, porque isso acaba indo para a rede social, aí vai longe, nós temos cartilhas educativas que são digitalizadas, né, algumas são em forma de animação, e isso vai tudo para a rede, e no YouTube as pessoas podem baixar, podem ver, assim como o desenho animado do PROCON, sobre direito do consumidor, está no YouTube, quem quiser, só botar lá, desenho animado, vovô Chapão, e pode baixar e apresentar em sala de aula, onde quiser. Justo, e o importante é que as empresas que são apoiadoras, estão ali com a sua logomarca, todo mundo fica sabendo que essas empresas fizeram a sua parte em relação à questão da responsabilidade social, que é apoiar os projetos, né, que educam e também previnem. Sim. E o lançamento da cartilha? É, nós agora, dia 25 de julho, se comemora aí o, 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 é o dia, né, se comemora o dia da, da... Alemanha. Como é que é da... Imigração alemã? Imigração alemã. Alemã, aqui na nossa região. E no ano que vem, vai ser comemorado no Brasil, o dia da imigração alemã no Brasil. No Brasil. O pessoal que vieram da Alemanha para cá, porque a gente acha que o primeiro lugar que os alemães vieram foi Blumenau, foi Vale do Itajé, mas teve muitas regiões, né, no Brasil, Rio Grande do Sul, né, São Pedro de Alcântara, aqui em Santa Catarina, e depois aqui a nossa região, envolvendo aqui Joinville, Brusque, Blumenau, principalmente, né, Pomerode, né, que a gente tem ali um grande exemplo, que vai ser comemorado, então, no ano que vem. E a gente se adiantando já, elaboramos essa cartilha, que ela é uma cartilha com o texto todo em alemão. Né? Mas quem não entende, não fala em alemão, automaticamente tem aqui o QR Code, que vai encontrar aqui a versão correta. É isso? Tá, é bom que a pessoa, a cartilha está aqui, mas eu não entendo nada de alemão. Entra no QR Code aqui, o texto está todo em português, e a pessoa pode acompanhar, em português. Maravilha. Isso é o que nós fizemos, porque a gente sabe que Blumenau, uma grande parte das pessoas não entende alemão, são pessoas que vieram de fora, né, que compõem a nossa querida cidade de Blumenau. Então, nós pensamos também nesse pessoal que gosta da cidade, gosta do turismo, mas não sabe falar ou não sabe ler, entender alemão. Aí nós criamos o QR Code, então, para a pessoa entrar e poder ler o que tem na cartilha em português. Maravilha, inovação. E nós queremos aproveitar e agradecer aqui todos os apoiadores. A gente não vai falar porque a gente sabe que teve outros que apoiaram outros, mas assim, é bastante importante todos os patrocinadores, né? A gente mostra aqui, se der para ver, beleza, né? Mas é bastante importante a gente ter esses apoiadores que acompanham esse trabalho, que quando distribuído, as pessoas veem o quanto que é valoroso, né? Essas pessoas poderem aí ajudar para que a mensagem que a gente quer chegue realmente lá. E com essas comemorações em especiais. É, agora nós estamos elaborando uma cartilha que tem um pouco da história da imigração no Vale do Itajaí. Nós estamos, está lá elaborada, nós estamos agora atrás de apoiadores, aí que vem aquela história. A pessoa é simpática, tanto a cultura germânica, as nossas histórias com o personagem, esse negócio todo, que quiser colaborar com a gente, ajudar a transformar essa ideia em realidade, no material que é distribuído gratuitamente. A gente fala sempre em escola, mas são escolas e eventos onde a gente participa, sempre está. Empresas também, às vezes, pedem para ter a cartilha para distribuir, né? A imprensa, em geral, também recebe. Então, nós estamos com essa cartilha, que ela é um misto de assuntos do inverno, que agora nós estamos entrando no inverno, né? Com passatempo, ela é preto e branco para a criançada colorir. Criançada e adulto também, que gosta de colorir. E no final, então, tem duas páginas que falam sobre a imigração alemã aqui, um pouquinho no Brasil, e também sobre a imigração alemã na nossa região de Blumenau e do Vale do Itajaí. Uma grande contribuição para essas comemorações, né? O senhor já saiu na frente, fazendo aí esse trabalho através dos seus personagens. As pessoas interessadas em patrocinar, né? Ou interessadas nas cartilhas, né? De alguma forma, ser apoiador ou patrocinador, nós temos aí alguns contatos. Tem o site do Vovô Chopão, vovôchopão.com.br, para conhecer um pouco mais. Sim. E tem algum contato em especial, o WhatsApp? Pode ser o WhatsApp, né? Seria, pode ser, é isso que está aqui? 4799-208-4896. Isso aí. Esse a gente está colocando aí na tela. Ah, tá, certo. Para que as pessoas possam estar entrando em contato, inclusive o próprio site, para que possam aí estar conhecendo todo o material que o Vovô Chopão tem com a sua família. Certo. E só assim, para completar, nós temos cartilhas prontas, nós temos mais cinco cartilhas. Nós temos sobre os idosos, nós temos sobre abelhas, nós temos várias cartilhas que estão prontas, tá? E que com o passar do tempo, sobre câmara de vereadores, nós temos uma cartilha prontinha para fazer com que a criança e o adulto saibam o que é ser um vereador. Porque às vezes é cobrado do vereador coisas que não tem nada a ver com ele, né? Então o vereador tem o trabalho dele e tem que ser explicado, ó, o vereador é para fazer isso aqui. Não é para pegar uma enxada e capinar uma estrada ou fazer esse tipo de coisa. Então... E nem pagar contas de luz. E nem pagar contas de luz. Então o que a gente fez? Criamos uma cartilha falando sobre câmara de vereadores e a função dos vereadores e também do vereador Mirim, né? Que é a criança que está lá aprendendo, né? E muitos dali, quem sabe vão se tornar mais tarde vereadores, outros vão desistir. Já com informações... Já com informações e conhecimento. Então nós temos essa cartilha pronta, estamos tentando, né, arrumar aí apoiadores para a gente poder fazer e distribuir esse material também. Então, olha só quanto material que se tem aí para a gente poder alavancar aí os trabalhos e o mais importante que as crianças adoram, né? E os adultos também. Também. Todo mundo pode ver a família Ivova Chapão que todo mundo quer uma foto, inclusive eu, que sou tão amiga deles. Mas dizer que é bastante importante que continuem com esse trabalho e a gente quer agradecer porque todos os que tiveram oportunidade de ter as cartilhas como ferramenta para trabalhar, né? Graças ao trabalho que vocês fizeram, os apoios que vocês tiveram que buscar para poder a gente fazer o nosso trabalho. Certo. Então queremos agradecer mais uma vez, né? E a gente vai estar retornando aqui para falar depois dos 45 anos, dos projetos, né? Que com certeza vão ter muitas programações previstas e a gente está sempre aí conversando. E que possam ter também uma participação de vez em quando conosco aqui, através de um vídeo, como já fez várias vezes. Ah, sim, sim. Vamos gravar um vídeo, tá? E vamos encaminhar para ser encaixado no... Na programação aqui. Na programação. Para ficar sempre presente conosco aqui. Isso. Isso é importante. A gente marcar presença porque a gente, na época que estava só na Otoberfest, acabava participando em outubro. Ou algum evento, né? Durante o ano. Então a gente achou por bem o quê? Bom, nós vamos ficar permanentemente vinculado à nossa cidade e à nossa região. Porque a gente trabalha muito em escolas de Pomerode, de Indaial, Gaspar também, né? Então, na verdade, o personagem hoje, ele está bem regional. Ele atinge aqui o Vale do Itajaí, vários municípios, várias escolas, convido para participar. Mas conhecido nacionalmente, né? Não, é. Hoje com... Mas com as cartilhas estamos... Com as cartilhas digitais, com desenho animado, né? Muita gente. Com o hino do Vovô Chopin, uma música que ganhamos do França, lá do Vox 3, né? Que a gente chama de hino do Vovô Chopin. E ele fez a música, gravou e deu de presente para o Vovô Chopin. Então, a gente utiliza muito no material que a gente acaba elaborando, né? Que precisa de um som, uma música. Então, nós temos uma música própria. Então, já convidando, Setembro Branco está aí, estaremos juntos. O Vovô Chopin estará conosco, participa dos nossos eventos, enfim. Então, seu Luiz, queremos agradecer a sua participação aqui. Desejar vida longa, tanto para o senhor quanto para os seus personagens. Estendido a sua família e muito obrigada pela amizade e parceria. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Aproveito aqui para mandar um abraço lá para o Vovô e para a vovó, que é o Rafael, meu filho, e a Valdete, minha esposa. E se não fossem eles, a gente teria muita dificuldade para levar os personagens ao vivo, onde que a gente sempre participa e vai. Então, um abração para a dupla, para a Valdete e para o Rafael e vida longa. Rafael, Valdete, meu carinho e gratidão, né? Sempre nos acolher, meus vizinhos, inclusive. Meu, é tudo, amizade, parceria, é isso mesmo. A gente tem que juntar todas as coisas boas, porque coisas ruins já tem tantas por aí, né? É que sozinho ninguém faz nada, né? Eu acho que tem que dar as mãos e trabalhar em equipe, né? Cada um faz uma parte e daí a gente consegue o sucesso. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida. Estamos aqui para a mensagem do dia, no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Quero agradecer a você que está me assistindo neste momento e que esta mensagem chegue muito intensa no seu coração. e também agradecer a você, Salete. Muito, mas muito obrigado por essa oportunidade. Vamos lá? O que vocês acham dessa foto aqui? Uma pessoa com a roupa suja. É fácil de resolver? Sim, né? Apenas tirar essa roupa suja, colocar na máquina de lavar, pegar água e sabão e manualmente esfregar até limpar. Não deu para limpar. Troca a roupa. Pega uma camisa nova ou pega uma camisa limpa e vida que segue. Não é verdade? Mas quando essa sujeira não está na roupa, quando essa sujeira entra e penetra no íntimo de uma pessoa, na sua alma, no seu coração, o que fazer? Eu vou aproveitar a situação e testemunhar de um rapaz que eu já conheço há um certo tempo. Ele é um usuário de droga. E a história dele é interessante. Ele comentou que ele era uma pessoa que não era viciada em drogas, tinha uma família. Um dia descobriu que a sua esposa o traía. E ele foi conversar tranquilamente com a sua esposa, até questionando o que eu fiz, onde que eu errei, onde foi que eu errei para isso acontecer. Vamos reatar, vamos seguir juntos. E a sua esposa não quis mais ele. Separou dele e fez alienação parental dele com seus filhos. Ou seja, ficou falando mal dele para os filhos, onde os filhos não quiseram mais ver ele. E depois que isso aconteceu, ele entrou na bebida, e depois ele foi para a maconha, da maconha ele entrou no crack. E hoje ele está escravizado por essa droga. Eu cheguei a oportunizar para ele, para ser internado num centro terapêutico, para que ele pudesse vencer o vício. Ele foi sincero comigo, ele falou, eu sou de Almeida, eu não vou conseguir. Se eu for para um lugar desse, eu vou fugir, porque eu ainda não tenho forças. Mas eu falei para ele que eu não vou estar desistindo dele, que ele está em minhas orações, e que eu sempre estarei disponível para dar essa oportunidade. Você sabe a história do Coringa? O Coringa, ele tinha nome. O nome dele era Arthur, e ele tinha um sonho de ser humorista. Mas a família do Coringa também não funcionou. Ele foi rejeitado por sua mãe, ele foi abusado quando era criança. O seu próprio pai diz a história, que cortou a sua boca para que ele ficasse com um sorriso no rosto dele, porque ele era uma pessoa triste. E esta revolta tocou no coração dele. E ele se tornou um dos maiores bandidos dos quadrinhos, enfrentando o Batman, que na vida real seriam os policiais, porque o problema iniciou na família, dentro de casa. E ele tinha uma doença psicológica, que ele ficava rindo, não porque achava as coisas engraçadas, mas porque ele estava nervoso, e as pessoas não entendiam isso. A sociedade agia com ele como se fosse uma pessoa normal, mas ele não era uma pessoa normal por causa das circunstâncias negativas, desde a sua infância. E isso gerou um ódio muito grande. Bem, estamos aqui falando do dia a dia, de realidade, do que a gente se depara nas ruas, mas eu quero compartilhar algo da parte de Deus a respeito desse assunto. Vamos lá? Eu quero aqui falar o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, que diz o seguinte, E com essa palavra eu quero te encorajar, porque uma camisa suja, como a foto, a água está bom limpa, mas existem algumas impurezas que estão dentro do nosso coração, não nas nossas roupas, mas dentro do nosso coração, dentro do coração dos nossos filhos, dentro do coração de uma pessoa que está querendo se aproximar de você ou de mim para querer uma ajuda, uma resposta. E, realmente, às vezes, a gente deixa passar isso desapercebido, porque existem algumas impurezas que saem com carinho, que saem com eu te amo, que saem com abraços, que saem com atenção, e que a gente venha ter essas qualidades no nosso dia a dia. para que a gente possa proteger nossos amigos e nossos filhos, principalmente. Que essa mensagem venha a tocar, que essa mensagem venha a ser uma realidade em nossas vidas. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto